Meus amigos do programa de Bem com a Vida, alô, alô, João Carlos, olha a bola, olha a redonda, vai rolar de novo a partir do dia 5 de julho. Primeiro jogo do Cianote na Copinha contra o Pato Branco aqui mesmo no estádio Bino Turbay. Você já tá convidado, hein? A molecada aí do Cianote até 23 anos buscando uma vaga na Série D. Foram vários jogadores que permaneceram, jogadores da cidade, jogadores que foram contratados. Entre todos, uma figura, rapaz. Tá aqui o cara, ó. O Raul, olhando assim pro Raul, lembra alguém? Parece o Raul com alguém ou não? Raul, o teu nome? Haldemar. Haldemar? Haldemar. Você nasceu onde? Primeiro do Raul. Nasci no Espírito Santo, mas já moro em Santos desde os 14 anos de idade. De Santos. E ultimamente você tava jogando aonde? Bangu. Bangu. Olhando o brinquinho, olhando o jeito de falar, não lembra ninguém? Rapaz, você é primo de quem? Quem que é teu parente mais conhecido assim? É o Neymar. O Neymar, o cara é primo do Neymar, rapaz. E tá aqui, vai jogar pelo Cianote, vai vestir a camisa do Leão do Vale também. Pela primeira vez aqui no Paraná, Raul? Pela primeira vez aqui no Paraná, exatamente. Você tem quantos anos? Eu tenho 21. 21, o Neymar tem? O Neymar tem 22. Vocês foram criados juntos, a tua mãe, como é que é a história? É a irmã do pai dele. A tua mãe é a irmã do pai dele? Isso, exatamente. Vocês foram criados juntos, jogaram bola juntos, começaram juntos? Eu morei com ele, moro com ele desde os 14 anos, entendeu? Sempre tivemos relação muito boa, amizade, intimidade, melhores coisas que vivíamos. Já tomou muita caninha dele também ou não? Não, 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 não. Também não. Aí não, sempre foi pau a pau. Agora é o seguinte, o cara estourou, está fazendo o maior sucesso, acabou de ser campeão, mais um título. Claro que a família deslumbra com isso, mas como disse o Martins, você também está correndo atrás do seu. Tem mais alguém da família que é boleiro também ou não? Exatamente. Então, minha família toda jogou bola e tudo, mas hoje quem joga é eu e ele, entendeu? E é isso aí, entendeu? Ele já construiu a carreira dele, hoje ele está numa posição que é de ídolo e eu estou correndo atrás do meu. Vou me dedicar aqui, vou aproveitar a oportunidade ao máximo. Você sabe que o Neymar é parça do Lucas aí, do presidente, tem foto junto, andam juntos. Os caras, volta e meia, ele vem aqui para a Cianorte aí, vem para cá fazer uma graça aí. Você sabia disso já? Sei, sei, sei. Alguma indicação? Então, foi por amizades isso. Acho que influenciou também, entendeu? Essa amizade com o Lucas e através dessas conversas que eu vim para cá. Você já falou bem que você está aqui em Cianorte? Já, já, já. A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei aqui.